Por amado, como um vaso nas mãos do oleiro Quebra minha vida e faz-lhe-a de novo Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo Como Tu queres, Senhor solteiro Tu és o oleiro, barro sou eu Quebra minha vida e faz-lhe-a de novo Eu quero ser, eu quero ser Oh, meu Deus Oh, meu Deus